É ela! Sou eu, a Siquita, amiga de todos vocês. Convido vocês para assistir o programa do Rodrigão da Parada. É nóis, um beijo! Eita maravilha, Rose! Eu estou aqui em primeiro lugar para te dar os parabéns por essa mulher, artista, atriz, guerreira, professora. Eita! Hoje, ela é a nossa Rose, mas ela está vestida, transformada hoje de... Chiquita! Chiquita, chiquitinha! Não fala assim que eu me derreto todas, de Rodrigão! Que maravilha! Parabéns, Rose! Muito obrigada! E falando normal, falando normal de você? Falar normal não pode assim de fantasia. É proibido pela Associação dos Palhaços do Brasil! Que bacana! E agora você vai fazer uma brincadeira mais bacana ali, né? Eu vou! Com certeza! Fazer lá no Cegereba, né? As crianças do Fundo Social, né? E depois lá no Cantagalo! Sucesso pra você! Muito obrigada, Rodrigão! Tchau, pessoal! Um beijo a todos! É ela! É ela!